A ficha inconsidera e dará-los um filho, o seu nome será Emmanuel. A ficha inconsidera e dará-los um filho, o seu nome será Emmanuel. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. A ficha inconsidera e dará-los um filho, o seu nome será Emmanuel, Deus connosco. Ele está connosco, assim saibamos nós reconhecer a sua presença e acolhê-lo na nossa vida e no nosso coração. Para bem celebrarmos a Eucaristia, reconheçamos com humildade que nem sempre nós vivemos com esta consciência do Senhor caminhar no meio de nós e connosco. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que peguei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rugais por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa as nossas culpas e nos conduza à vida eterna. Amém. 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 Orem-nos. Senhor nosso Deus, que pela anunciação do anjo quisestes que a Virgem Imaculada se tornasse Mãe do vosso Verbo e envolvida na luz do Espírito Santo, fosse consagrada a tempo da Divindade, ajudai-nos a ser humildes como ela, para cumprirmos fielmente a vossa vontade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do Livro de Isaías Naqueles dias, o Senhor mandou ao Rei a casa a seguinte mensagem. Pede um sinal ao Senhor teu Deus, quer nas profundezas do abismo, quer lá em cima nas alturas. A casa lhe respondeu, não pedirei, não purei o Senhor à prova. Então Isaías disse, escutai, casa de Davi, não vos basta que andeis a molestar os homens para querer-lhes também, para querer-lhes também molestar o meu Deus. Por isso, o próprio Senhor vos dará um sinal. A Virgem concederá e dará-lhes um filho e o seu nome será Emmanuel. Palavra do Senhor A Virgem concederá e dará-lhes um filho e o seu nome será Emmanuel. Vá-nha, ó Senhor Vá-nha, ó Senhor É Elohai glorioso Vá-nha, ó Senhor Vá-nha, ó Senhor É Elohai glorioso Vá-nha, ó Senhor Do Senhor é a terra e o que nela existe O mundo e quantos nela habitam Ele afundou sobre os mares E a consolidou sobre as águas Vá-nha, ó Senhor Venha, ó Senhor Venha, ó Senhor É Elohai glorioso Quem poderá subir à montanha do Senhor Quem habitará no seu santuário O que tem as mãos inocentes O que tem as mãos inocentes e o coração puro Que não invocou o seu nome em vão Nem jurou falso Venha, ó Senhor Venha, ó Senhor É Elohai glorioso Este será abençoado pelo Senhor E recompensado por Deus Teu Salvador Esta é a geração dos que o procuram Que procuram a face do Deus de Jacó Venha, ó Senhor Venha, ó Senhor É Elohai glorioso O que tem as mãos inocentes e o coração O que tem as mãos inocentes e o coração Aleluia, ó Senhor Aleluia, ó Senhor Aleluia 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 Aleluia, ó Senhor Aleluia, ó Senhor Aleluia, ó Senhor Aleluia, ó Senhor O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, Evangelho de nós, Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, glória a vós, Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, Evangelho 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 de nós. O nome da Virgem era Maria, tendo entrado onde ela estava, disse o anjo, ave cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou perturbada com estas palavras e pensava que saudação seria aquela. Disse-lhe o anjo, não temas, Maria, porque encontrarás-te graça diante de Deus. Cosa verás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-lhe-á filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai David. Reinará eternamente sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Maria disse ao anjo, como será isto se eu não o conheço, oh mãe? O anjo respondeu-lhe, o Espírito Santo virá sobre ti e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o Santo que vai nascer será chamado filho de Deus. E a tua parente Isabel concebeu também um filho na sua velhice. E este é o sexto mês daquela, a quem chamava mistério, porque a Deus nada é impossível. Maria disse então, eis a escrava do Senhor, faças em mim, segundo a tua palavra. Palavra de Deus que acabamos de proclamar e de escutar. É a narração de dois anúncios. Anúncios que são a mensagem da parte de Deus. Na primeira leitura é o profeta Isaías que comunica ao rei Acás a mensagem de Deus. No Evangelho é o anjo Gabriel que comunica à Virgem Maria a mensagem de Deus. Diante da mensagem recebida da parte de Deus, que lhe dizia, pede ao Senhor teu Deus um sinal, o rei Acás diz que não precisa de nenhum sinal da parte de Deus. E não precisa de nenhum sinal, porque ele não espera receber de Deus a ajuda, o auxílio, a libertação da ameaça que os povos vizinhos eram para ele e para o povo de Israel. Enfim, não confia em Deus. Não acredita nem no poder nem na bondade de Deus para com ele e para com o seu povo. No Evangelho, em perfeito contraponto, a Virgem Maria, embora não entendendo como é que as coisas iam realizar-se, ela aceita o sinal que o anjo lhe dá da parte de Deus. A prima Isabel, que era estéreo, tinha concebido e ia já no sexto mês. E o anjo diz-lhe porque a Deus nada é impossível. A Virgem Maria, contrariamente ao rei Acás, acredita, confia, de que para Deus tudo é possível. Aos seres humanos, muita coisa é de facto impossível, mas a Deus que é Senhor, que é Criador, nada é impossível. E ela acolhe a mensagem que a Deus lhe dá. E ela diz, sim a Deus, faça-se em mim, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Ela põe-se totalmente à disposição de Deus. Ela põe-se ao serviço de Deus. Ela ensina-nos, portanto, contrariamente ao rei Acás, a acolher a palavra de Deus na nossa vida. A confiar em Deus. A confiar que Ele quer o nosso bem e que só Ele tem poder para realmente nos salvar. E mais ninguém. As últimas palavras que o profeta Isaías diz ao rei Acás, acabam por ser uma profecia messiânica. A Virgem conceberá e dará à luz um filho e o seu nome será Emmanuel. Esta profecia tem pleno cumprimento. Em Jesus Cristo, que a Virgem Maria, pela ação do Divino Espírito, concebe no seu sangue. Ela é que é a Virgem, da qual nos vem o Salvador. No centro da narração do Evangelho, diz-se-nos quem é Jesus. Quem é este Salvador prometido por Deus. Já na primeira leitura se nos dizia, o seu nome será Emmanuel. Ou seja, Deus connosco. Deus é um Deus que está próximo, ou melhor, que se faz próximo de nós. Tão próximo que não só vem habitar no meio de nós, que não só vem caminhar connosco, senão que se faz um de nós, um de nós, um de nós, que se faz de tal maneira solidário, que partilha a nossa própria condição humana. Não apenas tem misericórdia e nos socorre, senão que Ele passa pela nossa própria experiência de seres humanos. em tudo igual a nós, exceto no pecado. Como nós deveríamos alegrar-nos com o nosso Deus. Como nós deveríamos viver cheios de confiança e de esperança. Porque se Ele não só veio habitar no meio de nós, senão que se fez um de nós, então nós podemos confiar absolutamente nEle. Se Ele é o Altíssimo, se Ele é o Senhor, se Ele é o todo o outro, Ele no entanto fez-se um connosco, um como nós, para nos fazer participar da Sua vida divina, para nos elevar à dignidade de filhos. No centro do Evangelho, diz-se ainda mais, diz-se que o Salvador será chamado Filho do Altíssimo, o Santo, o Filho de Deus. Ou seja, se é verdade que o Salvador é um ser humano, antes de ser um ser humano, Ele é Deus. Ele é o Filho de Deus. A salvação vem-nos por um homem, Jesus, mas este homem é Deus. É Deus feito homem. É o Filho Eterno do Pai que assumiu a nossa condição humana. Ele que é o Todo-Santo assumiu e levou sobre si o peso de todos os nossos pecados para nos libertar, para nos trazer a salvação. Ele é a Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio como Deus não para nos levar, mas para nos salvar. Está em nós sabê-lo acolhê-lo na nossa vida, como soube acolhê-lo a Virgem Maria e com ela São José, que foi também um gigante de fé para acolher o mistério imenso deste Deus, o nosso Deus, o único, mas que se quis fazer um igual a nós. um como nós, exceto no pecado. Por fim, esta narração da anunciação do anjo Gabriel a Maria faz-nos compreender que é a Trindal, toda a Trindal, que está comprometida na nossa salvação. O Filho vem, mas vem como o Filho do Pai, como o Filho de Deus. É o Pai que o envia, mas Ele vem com a força do Espírito Santo. o Espírito Santo virá sobre ti e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua salvação. então, o nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, todo Ele está implicado na vinda do Salvador ao nosso nome. É Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que, em definitivo, nos traz a bênção, a graça, a salvação, a misericórdia, o perdão, a alegria e a esperança de viver. Amém. Irmãos, a liturgia da palavra que escutamos sublinha a presença de Maria no mistério do Santo Nascimento. Invoquemos a sua intercessão dizendo Interceda por nós a Mãe do Filho de Deus. Amém. Pela Igreja, Mãe e Mestre dos Apóstolos, para que preste atenção à voz do Espírito e seja santa como Deus é santo, oremos ao Pai por intercessão de Maria. Interceda por nós. Pelos fiéis com responsabilidades pastorais para que tenham bem claro as suas mentes que só Deus converte os corações. Oremos ao Pai por intercessão de Maria. Interceda por nós a Mãe do Filho de Deus. Por todos aquelas que preparam o presépio para que, no silêncio interior das suas almas, meditem o Evangelho que hoje o ouviram. Oremos ao Pai por intercessão de Maria. Interceda por nós, a Mãe do Filho de Deus. Pelos pobres que confiam só em Deus, para que vejam o menino de Belém, o Emmanuel que nasceu da Virgem Santa. Oremos ao Pai por intercessão de Maria. interceda por nós, a Mãe do Filho de Deus. Pela nossa Assembleia celebrante, para que a sua fé se robustesse sempre mais, pela palavra e pelo pão que a alimentam, oremos ao Pai por intercessão de Maria. Interceda por nós, a Mãe do Filho de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, fazei que o menino do presépio seja a nossa grande riqueza. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Orei, irmãos e irmãs, para que este bom e vosso sacrifício seja aceito Deus Pai todo o vosso. olhai, irmãos e irmãos e irmãs, para que este bom e vosso seja aceito Deus olhai dignamente, Senhor, para este admirável sacramento, pelo qual se renova entre nós o único sacrifício de Cristo e concedei pela participação neste santo ministérios, recebamos na fé os bens que esperamos por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco e esteja convosco corações ao alto com os nossos santos Demos graças ao Senhor nosso Deus Senhor Pai Santo Deus eterno e omnipotente é verdadeiramente nosso dever na nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor foi ele que os profetas anunciaram a Virgem Mãe esperou comido fábrica amor João João batista proclamou estar para vir e mostrou já presente no meio dos homens é ele que nos dá a graça de nos prepararmos com alegria para o mistério do seu nascimento a vir de nos encontrar vigilantes na oração e celebrando os seus louvores por isso com os anjos orcanjos e todos os corpos celestes proclamamos a vossa glória cantando numa só voz Santo 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 Senhor Deus do universo o céu e a terra proclamam a vossa glória vossa salva nas alturas bendito que vai em nome do Senhor oh salva oh salva nas alturas vós senhores sois verdadeiramente santo sois a fonte de toda a santidade santo e caia estes donos amantes sobre eles o vosso espírito de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a mão tomou o pão dado graças partiu e deu aos seus discípulos dizendo tomai todos e comai isto é o meu corpo que será entregue por vós de igual modo no fim da ceia tomou o cálice dando graças deu aos seus discípulos dizendo tomai todos isto bem este é o cálice do meu sangue o sangue da nova e eterna aliança que será programado por vós e por todos para ramizar os pecados faze isto em memória isto é tudo a fé anunciamos Senhor a vossa morte proclamamos a vossa ressurreição vinda vinda Senhor Jesus celebrando agora Senhor memória da morte e ressurreição do vosso filho nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste já a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios humildemente vos suplicamos que participando no corpo e em sempre de Cristo sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo lembrai-vos Senhor da vossa igreja dispersa por toda a terra e tornai a perfeita da caridade entre o meu compado Francisco o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do volta do povo lembrai-vos também que nós que adorneceram na esperança da rejeição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo adem-nos vivos na luz da vossa presença tem misericórdia de nós e tenham-nos a graça de participar dentro da eterna com a Virgem Maria Mãe de Deus São José seus cultos os bem-aventurados apóstolos e todos os tantos que desde o princípio do mundo viveram na vossa ameaçada para cantar o vosso amor por Jesus Cristo e o vosso Senhor por Cristo com Cristo em Cristo a voz Deus feito todo poderoso na unidade do Espírito Santo toda a louva e toda a glória agora e para sempre Amém 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 A Maria nos dai hoje, e abalai as nossas defenças, assim como nós convidámos a que nos tenham perdido, e não nos deixe de ir em defesão, mas devidai-nos de mal. Vibrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que ajudá-los pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste-nos aos vossos apóstolos, Deus, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não deis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz de toda a vossa Igreja. Vós que sois Deus, como Pai, na unidade e Espírito Santo, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-nos, Pai Cristo. Saudai-nos, Pai Cristo. Saudai-nos, Pai Cristo. que tirais o pecado do mundo, que tirais o pecado do mundo. Por Cairro de Deus, tirais o pecado do mundo, que tirais o pecado do mundo. Felizes os convidados á ceia do Senhor. Eis o peito de Deus, eis aquele pecado do mundo, Senhor e Sonia, que tirais o pecado do mundo, para nos dançar, e os desejantes ao mundo. Amém. 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 A minha alma glorifica o Senhor, e o meu Espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Amém. 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 Defendei, Senhor, com a vossa proteção, aqueles que alimentais com o pão do céu, de modo que saboreiem os vossos sacramentos, encontrem a alegria da verdadeira paz. Amém. 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 religião. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Saibamos com a Virgem Maria acolher Jesus como o Rei da nossa vida, saibamos como ela cantar as maravilhas de Deus em favor de todos os seres humanos. O Senhor esteja convosco. Abençoo-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Continuação de bom dia, boa peregrinação e felizes festas natalícias. E dêem paz que o Senhor vos acompanhe. Abençoo-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Abençoo 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 Obrigado.